Olá pessoal, tudo bom? Gente, hoje na receitinha de hoje nós vamos fazer coxinha, tá bom? Esse frango aqui foi o que sobrou do almoço, eu vou aproveitar ele para fazer umas coxinhas para tomar com o cafezinho da tarde. Aqui eu já adicei o frango, aí aqui eu botei cheiro verde, ele já tem tempero, aí eu botei um coentrozinho e botei também um pouco de orégano, aí vou reservar ele aqui e vou fazer a massa. Olha só gente, na mesma panela que eu cozinhei o frango, eu vou refogar aqui dois dentes de água. Dois dentes de alho, vou refogar aqui dentro mesmo. Olha só, o alho já está refogado, já refoguei o alho. Fica aqui, colher. Agora a gente vai adicionar duas xícaras de água e uma de leite, duas de água e uma de leite. Eu vou mostrar a vocês o tamanho da xícara. Pronto, agora aqui a gente vai deixar ferver para depois a gente botar a massa. Ah pessoal, lembrando, a medida, o tamanho da xícara que eu botei a água e o leite foi esse daqui, ó. Xícara, dois de água e um de leite. Tá bom? Agora vamos deixar ferver e depois a gente botar a massa. Olá pessoal, tudo bom? Gente, hoje na receitinha de hoje nós vamos fazer coxinha, tá bom? Esse frango aqui foi o que sobrou do almoço, eu vou aproveitar ele para fazer umas coxinhas para tomar com o cafezinho da tarde. Aqui eu já adicei o frango, aqui ó, aí aqui eu botei cheiro verde, ele já tem tempero, aí eu botei um coentrozinho e botei também um pouco de orégano. Aí eu vou reservar ele aqui e vou fazer a massa. Olha só, gente, na mesma panela que eu cozinhei o frango, eu vou refogar aqui dois dentes de alho, ó. Dois dentes de alho. Vou refogar aqui dentro mesmo. Olha só, o alho já está refogado. Já refoguei o alho. Fica aqui, colher. Ó, meu pai, pronto. Agora a gente vai adicionar duas xícaras de água e uma de leite. Duas de água e uma de leite. Eu vou mostrar a vocês o tamanho da xícara. Pronto, agora aqui a gente vai deixar ferver para depois a gente botar a massa. Ah, pessoal, lembrando, a medida, o tamanho da xícara que eu botei a água e o leite foi esse daqui, ó. Ó, xícara, dois de água e um de leite, tá bom? Agora vamos deixar ferver e depois a gente botar a massa. Ó, já botei a massa. Olha só, gente, já botei a massa aqui em cima, ó, na mesa. Aqui, ó. Limpinha. Agora a gente vai trabalhar ela. Vai sovar ela bastante. Bem sovadinha. Ó. Nossa massa já ficou pronta, ó. Ela ainda está quente ainda. Você pode ver que ela está lisinha, ó. Minhas mãos estão limpas, tá, gente? Agora a gente vai pegar um pedaço e fazer uma bolinha. Ó. Fizemos uma bolinha. Agora a gente vai fazer um furo aqui assim, ó. No meio. Vai fazendo assim. Olha só. Agora a gente vai botar o recheio aqui dentro e fechar. Ó, já botei o recheio. Agora a gente vai fechar. Gente, é... É porque eu estou gravando sozinha, então tem que ser assim mesmo, tá? Porque eu estou segurando com a mão e fazendo com a outra. Olha só. Já fechei. E vamos fazer todas. Quando eu terminar de fechar todas, aí eu volto. Vou botar aqui, ó. Olha só, pessoal. Já terminamos de empanar nossas coxinhas, ó. E para empanar elas, a gente usou água em temperatura ambiente e farinha de rosca. Agora eu botei o óleo ali para esquentar, para poder a gente fritar. Aqui, ó. Botei o óleo para esquentar. Quando estiver bem quente. Aí, botamos nossas coxinhas para fritar. Vamos botar aqui. Começar a botar aqui as coxinhas. Olha só. Vamos botando aos poucos porque a vasilha é pequena. E só pode virar depois que ela fica durinha. Para não abrir. Olha só. E assim é que ela está boa de virar. Olha só, gente. Nossas coxinhas. Vou mostrar um aqui para vocês. Ó. Ó. Bem crocante e bem gostosa. Olha só. Olha só. Muito bom, gente. Muito bom, gente. Faça na sua casa porque está uma delícia, gostoso e prático. Tchau, gente. Abertura